Fala, fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos aqui, quem vos fala é o Daniel Fabio, está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal Então, para fechar aqui a nossa terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, estamos aqui com este que é um Marco Polo Paradiso, é uma geração 5, Paradiso 1450 Um veículo aí, ano 2000, segundo o próprio anunciante, um veículo com o chassi Mercedes-Benz O400RSD, um chassi bem consagrado aí no meio do rodoviário Veículo trocadão, bem bonito, roda de ferro, parte de pneu, não foi falado aqui pelo proprietário, as condições, não tem que ver Parte frontal, veículo bem original, com detalhes ali dos retrovisores que são da linha G6 Parte de vidraçaria também, show de bola, veículo com vidros colados, todo na cor branca, fácil para você colocar a pintura da sua empresa Detalhe também, do lado do motorista, veículo como é bem alinhado, a gente vê aqui, olha só, a lateral de forma geral Veículo bem bonito, chama a atenção, então é um veículo alto, acaba tendo um bagageiro aí bem mais espaçoso Por ser um veículo também motor traseiro, olha só, parte traseira também, tudo muito original A placa vermelha, placa já Mercosul, detalhe também ali para as lanternas que são originais Um carro bem alto, né, aparentemente, e detalhe também da parte interna, olha só, toda a parte de escada bem sinalizada Câmbio manual, até o banco do motorista ali tem uma capinha ali para preservar Veículo cabinado, né, tem ali a porta que divide o salão do motorista Na parte ali do painel, painel bem completo, volante Mercedes-Benz Aparentemente sem faltar nada aí na questão do painel Detalhe também da parte interna do veículo O veículo possui são 46 poltronas, poltronas originais, geração 5 Marco Polo Uma poltrona com reclinação aí, digamos, muito boa e com encurso de perna, né Detalhe também de forma geral, a parte interna, toda a parte ali do porta-pacote Todas as luzes acesas, tudo em funcionamento Já como é um veículo de transição, né, da geração 5 para a geração 6 Os porta-pacote já vieram aí daqueles primeiros G6 também, já saíram nos primeiros G6 Então, a gente vê aqui, a parte interna, o veículo está bem organizado Possui banheiro, ar-condicionado, Thermo King, 3 monitores, som, DVD, carregador de celular Então, a parte interna bem completinho Na parte traseira também tem o banheiro também completo Para o pessoal aí, na viagem mais longa, também utilizar Então, vamos conferir aqui o preço deste modelo Que é de R$ 75 mil Pessoal, o veículo está no Rio Grande do Norte No município lá de Natal, né Na capital do Rio Grande do Norte Quem quiser entrar em contato, é só clicar no link na descrição do nosso vídeo Assim você negocia diretamente com o anunciante do modelo E sempre ressaltando que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo É sempre bom ficar muito atento quanto a golpes E já falo pra você aqui, o que você achou Já comente aqui nos nossos vídeos Também compartilhe nosso vídeo Deixe o seu like se você gostou E é isso, um forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima oportunidade Aqui no nosso humilde canal E até a próxima oportunidade